Olá, boa tarde João, boa tarde a todos. É isso mesmo, os moradores de Guaratinguetá receberam duas novas unidades de saúde na manhã de hoje. Nós estamos aqui em frente à UPA, nível 3, que foi inaugurada na rua Rangel Pestana, que fica localizada bem do lado da Santa Casa de Misericórdia, aqui de Guaratinguetá. Inclusive tem uma passarela que interliga a UPA à Santa Casa, que vai servir para o deslocamento e o transporte dos pacientes com mais segurança. A Santa Casa também fica responsável pela gestão aqui da UPA, que tem como foco os atendimentos de urgência e emergência aqui do município. Além disso, foi inaugurado aqui também nesta manhã um centro de diagnose municipal que vai ser utilizado para a realização de exames laboratoriais, como eletrocardiograma, raio-x, ultrassom. O evento aqui de inauguração, a cerimônia, contou com a presença de autoridades do município e também de outras cidades aqui da nossa região. E a gente conversou com o prefeito aqui de Guaratinguetá, o Marcos Oliva, a secretária de saúde, Maristela, sobre esses atendimentos que devem acontecer já a partir de amanhã. Às 7 horas da manhã deve ser inaugurada oficialmente essa UPA. E a gente produziu uma reportagem sobre esse assunto, sobre a estrutura da UPA, sobre a estrutura do centro de diagnose, o que eles vão ofertar exatamente. E essa reportagem mais detalhada você confere aqui no Jornal Estudorial amanhã, no nosso jornal ao meio-dia, que tem mais detalhes sobre esse assunto. A cerimônia aqui começou em torno das 11 horas da manhã, então mais informações você confere amanhã. De qualquer forma, uma boa notícia aqui para os moradores de Guaratinguetá, que contam com esse centro de diagnose e essa nova UPA aqui na região central. A gente volta agora nos estúdios. Segue com você, João.